E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui fala Evergames, estamos na segunda parte de Diner Night. Vamos continuando. Vamos lá, pegar essa lanterna. E se mandando uma conversa. Vamos abrir. Quem manda essa aeronave? Beleza, resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino. Cargas explosivas? É sério? Que? Explosivos? Eu nunca falei isso. Quero, por favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate. Nada de explosivos, Rahim. Então... Então... Então, fiz o bastante? Posso falar com o Bracken agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar. Me chame depois que se trocar. Meio fresca, hein? Ok, não vai. Vamos lá. Tão tudo vou pegar. Veja só para ir. Vamos lá. 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 disso o que eu tô nem onde eu encontro bregui se quer ficar aqui vai ter que provar que tem habilidade então vai para a academia é o último andar só alguns lances de escada pra cima então vamos subir né vamos ver se tiver muito doido fica falando sozinho só que não tem nada aqui embaixo nenhuma coisa que eu possa encontrar eu acho que não depois eu dou uma olhada melhor e aqui não tem nada e aí e aí as crianças tem bastante mantimento aqui até tizinho, pimenta e aí e aí e aí e aí Outro quarto aqui. Acredito que seja aqui. Cara, quando o pessoal conversa com você no rádio, saindo o microfone do controle. Bem legal isso. Cara, olha o gráfico da cidade. Top demais. Olha isso, mano. Bonito, hein? Acho que vai se sentir em casa. Um traste e um guindaste. Sobe, subiu. Subiu. Nossa, mas isso não é legal. Nossa. Isso não é legal. Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pulha até lá embaixo. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molenga. Cara, você não pode estar falando sério. Caramba, mano. Nossa, mano. Deu um frio na barriga só de pular. Caralho, mano. Não tem muita energia ainda. Tem mais. Pra sobreviver lá fora, você precisa se aproveitar do terreno. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então, quanto mais difícil o terreno, melhor pra você. Tem umas situações típicas montadas aqui pra você. Vamos ver como você se sabe. Ah, agora é possível correr. Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Nada mal. Pra um Lovato. Acho que é pra descer aqui, mano. Ou não. Acho que tem que cair aqui. Ah, tá ali, ó. E... cair. Esse negócio pular com a R1 eu tô meio batendo. Tô apertando o quadrado, viu? Caramba, mano. Caí de volta. Ah, tinha que dar uma pedidinha. Ok. Chupa daquele guimblast. E não caia, porque não tem nenhuma rede. Será que tinha que ter caído aqui mesmo? Eu acho que não, mano. Putz. Acho que eu fiz besteira, né? Aê. Meus favoritos, é durar e subir. Você não sobrevive nem dez minutos se não puder fazer isso. Vamos bem. Ótimo. Ok. Hora do teste de verdade. Volte ao guimblast. Use tudo o que você aprendeu enquanto corre. Tá. 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 Tchau, tchau. O que vai ser meio difícil, mano. Cara, esse negócio de pular com a irmã é difícil. Vou ter que ir correndo lá, não vou conseguir. Segura, filha da mãe. Cara, como que faz isso? Ah, tem que vir pra lá. Agora que eu entendi. Não é direto. Não é direto. Sim. Eu vou ser um prodígio. Nunca vi nada parecido. O que é que é? O que? O que está acontecendo comigo? Crane? Crane! Fala comigo! O que está acontecendo? Alguma coisa... Está errada! Raheem, o que aconteceu comigo? Estou em troca. Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo para cá. Nossa, mas não é um lugar que vai ter... Não! Tipo assim, acho que eu morri. Tem uma falecida ali. Cara que... Meleca. Fala, o que está acontecendo? Aqui? É. Fala, o que está em torno? Fala, o que está aqui? Pela, o que está acontecendo? Fala, o que está no campo? Fala, o que está esperando? Fala, está correr. E aquilo que está acontecendo. O que está em porto? Fala, o que está em porto? Não, não, não. É, não. Eu vou pensar. Ryan, que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antesito. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Bom pessoal, com isso eu vou encerrando essa segunda parte de Dark Night. Essa parte foi bastante tosse do jogo, foi bacana, foi legal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, favorite. Assim ajuda muito o canal. Agradeço a todos. Até mais. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.